Desliguei o meu tranque do quarto, resolvei de tudo sem preocupar Eu fiquei sem fumar, joguei meu celular na piscina Tô me escondendo, chorando no banho, até na rede eu tô sumidão Eu tô mal, o meu coração tá sem sinal Eu fiz cagada e eu perdi o meu off E depois disso eu aumentei os meus pobres Agora o pai tá off, agora o pai tá off E por meu corpo não tem queim, não chore O copo dela eu me afoguei e me esgolei Agora o pai tá off, agora o pai tá off E por meu corpo não tem queim, não chore Tô me escondendo, chorando no banho, até na rede eu tô sumidão Eu tô mal, o meu coração tá sem sinal Eu fiz cagada e eu perdi o meu off E depois disso eu aumentei os meus pobres Agora o pai tá off, agora o pai tá off E por meu corpo não tem queim, não chore Por causa dela eu me afoguei e me esgolei Agora o pai tá off, agora o pai Eu fiz cagada e eu perdi, eu perdi e por causa disso eu aumentei os meus pobres Agora o pai tá off, agora o pai tá off E por meu corpo não tem queim, não chore Por causa dela eu aumentei os meus pobres Agora o pai tá off Agora o pai tá off E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore E por meu corpo não tem queim, não chore